Esse sorriso mostra o quanto a Tamires estava alegre com a gravidez do seu primeiro filho. Com quatro meses de gestação, o bebê já tinha até um nome, Gustavo Miguel. Mas o que era para ser uma festa se tornou o pior momento da vida dela e da família. A Tamires descobriu no ano passado que estava com câncer no colo do útero. Nesse momento, ela precisou escolher entre a cirurgia e salvar sua vida ou ficar com o bebê. O médico me deu a opção. Me deu a opção de ter a criança, mas era um risco meu, porque o câncer já estava com 4 centímetros quando descobriu. E estava com quatro meses e já estava com 4 centímetros. Aí o médico falou que eu podia ter a criança, mas ia morrer eu e a criança junto, porque era um câncer maligno e esse câncer vai em todos os órgãos. Quando você espera, já está em todos os órgãos e já não tem mais jeito. E como eu estava grávida, era mais um risco de eu ficar grávida e ter essa opção de ter a criança. Aí até falei para ele na época, porque eu podia esperar até 6, 7 meses e ia nascer prematura. Aí ele falou que não tinha como, porque é um câncer muito avassalador. Quando eu vi ele já está em outros órgãos e ia matar a criança também. Aí eu e meu esposo conversamos junto com a minha mãe. Aí temos essa decisão de tirar. Eu não queria, no momento eu não queria, eu queria ter a criança, né? Eu não estava nem mais ligando para a minha vida, estava ligando para a vida já do meu filho, né? Mas infelizmente não teve jeito. Tamires precisou tirar o útero e o bebê também. Segundo ela, o Gustavo Miguel salvou a sua vida. Os médicos só descobriram o câncer por causa da gravidez. Quando eu decidi, né, conversei com os médicos, com a minha família, que eu diria, foi uma tristeza. Chorei muito, desesperei, porque eu queria, né? Era o primeiro filho, né? E a sensação de ser mãe, quando você já está grávida, você já tem aquela sensação de amor em uma pessoa que você nem conhece ainda. Então você já ama, né? Aí conversei com Deus, tenho muita fé, né? Conversei com Deus e eu vi que ele me deu essa criança para me salvar. Se não fosse essa criança, até o doutor falou também, você tem que dar uma... Tem que agradecer muito a Deus. Se não fosse essa criança, você nunca ia descobrir que você tinha um câncer no colo do útero. Câncer de colo de útero já matou mais de 6 mil mulheres no Brasil e é o terceiro tipo de câncer mais frequente. Em Mato Grosso, por exemplo, tem uma taxa estimada de cerca de 12 casos para cada 100 mil mulheres. Para esse cirurgião oncológico, a prevenção é a melhor forma para evitar as mortes. Nessa situação, um grande amigo da mulher é o ginecologista, né? Fazer os exames preventivos, fazer o exame ginecológico, fazer o exame Papa Nicolau, alguns exames específicos para pesquisa de alguns tipos de HPV que são mais associados com câncer, é passo fundamental para a gente pegar as doenças na fase inicial e oferecer a melhor chance de cura. Um ano após o tratamento, a Tamires está curada, mas segue fazendo acompanhamento. O sonho de ser mãe continua. Como não pode ter mais filhos biológicos, ela e o esposo planejam adotar. Mas nós temos sonho mais tarde de adotar, adotar uma criança, ter nossa família, né? Nós dois e mais uma criança. Adoção. Porque a adoção também é como se fosse um filho, um filho de coração que Deus dá. E aí E aí E aí E aí E aí